A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos, os agentes de segurança pública, reuniu especialistas para discutir a situação da categoria. Policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários, guardas civis e demais agentes de segurança pública e seus representantes participaram do segundo encontro da Frente Parlamentar, coordenada pelo deputado Sargento Nery do Avante. É unir todas as polícias num objetivo. Então, por exemplo, aumento salarial é questão de direitos humanos? Sim. Nós precisamos trazer dignidade para os nossos policiais, moradia, a própria educação. Então, o que nós procuramos aqui? É que os nossos funcionários públicos, os nossos policiais, tenham a possibilidade também de gozar daqueles direitos que a maioria das pessoas tem. Defensores públicos falaram sobre o devido processo legal no âmbito militar. Desde outubro de 2018, um defensor passou a ser lotado no Tribunal de Justiça Militar para atender PMs que não têm condições financeiras de constituir um advogado para sua defesa. Eu costumo dizer que a polícia é a primeira linha de defesa dos direitos humanos, que é justamente quem está lá. Quando está acontecendo alguma violação de direitos humanos, eles estão lá para proteger a vida, a propriedade, a integridade física. A Frente Parlamentar tem por objetivo aprimorar a legislação e as políticas públicas dos agentes de segurança pública do Estado de São Paulo, com base nas colaborações de técnicos e especialistas. O suicidólogo Wagner Maia fala de sua experiência junto à Capelania Voluntária, que presta serviço religioso nos batalhões da PM. O que eu tenho visto é uma condição de trabalho envolvendo muita insalubridade e também uma condição de trabalho onde eles não encontram espaço para fala. O Estado e a Polícia Militar até oferecem para eles o CAPS, mas eles não se sentem à vontade por conta de uma série de fatores que ocorrem dentro da própria corporação. Tem uma pesquisa recente que diz que a cada 10 dias um policial militar no Estado de São Paulo tira a própria vida.